Em São Carlos, a Guarda Municipal recuperou uma caminhonete com registro de furto no bairro Romeu Tortorelli. Os agentes receberam uma denúncia anônima informando que o veículo estaria estacionado há dois dias no local. Após investigação, a GCM constatou que ele havia sido furtado em Matão. O proprietário informou que estava viajando e que um vizinho entrou em contato avisando que a casa dele havia sido furtada. O caso foi registrado na delegacia.